Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Em áudio enviado depois de presa, namorada do Dr. Bumbum reclama com o médico. Áudio obtido com exclusividade pelo Jornal Nacional mostra a namorada do médico Denis Furtado se comunicando com ele depois de presa. Na gravação, Renata Fernandes Cirne se queixa que o médico ainda não se apresentou à polícia enquanto ali a técnica de enfermagem Rosilene Pereira da Silva estavam havia quase 24 horas na delegacia. Denis foi preso por envolvimento na morte da bancária Lilian Calisto na última quinta-feira, 19. Ele e a mãe foram indiciados por homicídio culposo. Renata foi detida no domingo, 14. Rosilene chegou a ter a prisão pedida, mas não ficou presa. Amor, sério, eu tô muito chateada. Você deixou eu e a Rosi aqui, entendeu? Você nem veio pra se apresentar. A gente tá aqui na delegacia há mais de 24 horas com a mesma roupa, disse Renata. Um vídeo feito por uma amiga de Lilian que também fez o procedimento de bioplastia nos glúteis que a bancária fez horas antes de ser morta mostra o envolvimento da namorada do médico nos procedimentos. Na gravação, Renata aparece manipulando o material que seria usado. Você manda suas fotos, de perfil, de costas e tal. Ela mesmo fez minha avaliação. Você tem que por tantos MLS, e o valor é tanto e pronto. Eu fiz o depósito na conta da Renata, disse a paciente. Nas últimas mensagens trocadas com a amiga, enquanto fazia o preenchimento na casa de Denise, Lilian escreveu que estava feliz com o resultado. Que sentia dor na perna e queria começar o procedimento no outro lado dos glúteis. O Jornal Nacional também teve acesso ao telefonema de Denise para um amigo da família de Lilian comunicando a morte dela. Eu não consigo compreender como, mas a senhora Lilian teve um infarto e faleceu essa madrugada. Eu tô desolado aqui. Eu tô. Cara, você não imagina. Eu tô acabado. Eu tô acabado. Eu tô uma pilha aqui, disse o médico. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.